Vamos falar do que interessa então, porque hoje, entrou hoje, hein, no Star Plus, o novo especial do 4 Amigos. Azeitona, passa o trailer aí pra galera, pras pessoas entenderem do que se trata. Passa aí, roda, roda, roda. Senhoras e senhores, o 4 Amigos, ele gosta de fazer isso. Então a gente invadiu mais um território e agora a gente tá no Star Plus, caralho! Ai, tá me perdendo, meu velho. Eu não consigo agradar ninguém, é isso aí, de logo você não agrada ninguém. É muito bom, meu bicho. É muito bom. Te apresento minha amiga, maneiro pra caralho, as meninas têm espaço, é muito foda. Tem 10 anos que eu vejo ela fazendo o corre que nem eu, tá ligado, mano? E só hoje ele tá me apresentando como amiga dele. Ela é muito dedicada à comédia, eu gosto muito do amor dela e a gente já dividiu o palco muitas vezes. É a mesma? É difícil ser mulher de periferia, cara, eu sou criado em periferia. Chamei ela pra fazer show comigo e eu falei, mano, essa mina manda bem. Pois hoje vocês estão com sorte, hoje é dia de vingança. Tanto que ela escreve o quão bem ela escreve desde o primeiro ano de comédia dela. Eu parei de querer entender cabeça de homem, ó. Desde que quiser ser... Eu parei. Lindo. Muito bom. Te apresento, minha amiga, já disponível no Star Plus, baixe lá, tamo na Disney, hein? Olha aí, ó. Aí sim, hein? Vocês dois fizeram a versão mais feminina do que eu te apresento meu amigo. O que que vocês... Ano que vem sai, te apresento meu veco, vai sair o dia. Começa. Tio Lopes não consegue agradar a ninguém, ele disse, né? O Mulírio Moraes fez o primeiro, né? Que foi o único bom mesmo. Vamos ser sinceros. Eu andei pra que vocês pudessem correr. É. E basicamente, inclusive, é o segundo vídeo mais visto do canal do 4 Amigos. Só perde pra fila de piadas o Whindersson. Se a gente levar em conta que tem o Whindersson, então é o primeiro que não conta, né? Exato. O Whindersson... É igual jogar com o Curitiba. É. Não, devia valer três pontos. É, eu te apresento meu amigo. E já desde aquele dia, quando gravou o primeiro, a gente falava sobre fazer um dia de apresentar minha amiga, fazer com a Asmina. E aí foi passando o tempo, até que a gente decidiu que era o momento de fazer. E aí Star Plus... Pô, mas é foda demais ter um especial desse que começou lá como uma piada da fila. É. Que foi... Basicamente é uma piada que foi ficando maior que a própria piada, tá ligado? Exato. Porque rolou isso naquela fila que o Márcio falou, aquela história que a gente já sabe. E aí, pô, ver isso acontecer depois de um tempo, é legal pra caralho. Legal pra caralho. Ver a evolução de um projeto. Muito foda. Tá ligado? É muito legal mesmo ver isso chegando no streaming, chegando no... Como você falou, chegando na Disney, um lugar grande, um conglomerado de mídia gigante. Então é muito legal, de verdade. Parabéns pras minas que fizeram. É muito foda ter esse momento pra comédia brasileira mesmo, de verdade. A Ana, Anny, as gêmeas, tem também a... Viviana, Anny. É, não é Ana, né? Viviana, Anny. A Viviana, que foi no Lata Velha, hein? Ela fez uma reforma lá. Sabia? Ah, eu não sabia. Fez um monte de reforma. Primeira coisa que a Anny é fofoqueira pra caralho e falou, a gente tava lá no Porto Alegre. Minha irmã fez reforma. Tá toda diferente, não sei o quê. Foi no Lata Velha do Luciano Huck. Que legal. E deu uma reformada na lataria lá. Deu um grau. Deu um grau. Aí tá achando a Dias também e a Anny e Magalhães. As minas que fizeram esse primeiro. Te apresento minha amiga. Você fez... Qual que foi o que você fez, Guima? Foi o terceiro? Não lembro. É, que foi o terceiro. Foi o terceiro. Tiveram três? Já tem três. É que o Guima, ele bateu na trava e era pro Guima ter feito o segundo já. Quando ele morava em Belo Horizonte ainda. Era pra você ter feito... Era pra você ter feito o segundo. Que eu lembro de... E aí? Enfim. E falaram, vamos botar aquele mineiro pra fazer. Foi essa a conversa. Entendi. Vamos botar o mineiro. E aí decidiram... Chamaram o Carmona. Chamaram o Amaro. De última hora botar o... Falou, não, de vez a gente dá o mineiro, vamos botar o... Caralho, o nome dele lá. Irineu. Irineu. Nicolete lá de Santa Catarina. Que tava fazendo mó corre lá, trampando. Sim. E o Guima tava querendo sair de lá, de Uberaba, pra tentar a sorte de São Paulo, né? Sim. Então, falaram, acho que era o momento mais do Irineu mesmo. E depois disso, inclusive, o Irineu, ele estourou uns vídeos lá. Então, ele ali na região local, um cara muito forte. Um comediante que lota show, tá vivendo bem de comédia. Sim, sim. E é muito legal ver um negócio desse. Não porque a gente precisa de aprovação de macho, mas é porque todos os quatro amigos têm uma visibilidade. Não é de verdade. Sabe por quê? Porque existe muito esse debate quando a gente tá... Parece que é um favor ou uma obrigação que todo mundo da cena tem. E a bem da verdade é que seria de bom tom, claro, mas não é uma obrigação. E os quatro amigos, sendo o maior grupo de comédia, tendo a visibilidade que tem, as portas abertas como tem, dá essa oportunidade e são quatro mulheres que são comprometidas com a comédia, que isso é o mais importante. São boas. Tem ali... Faz o movimento mesmo elas estarem numa plataforma super relevante como é o Star Plus. Isso é muito legal, entendeu? Porque estamos muito bem representadas de alguma forma, sabe? E tudo isso depois de uma entre safra, né? Porque teve a onda de especiais saindo na Netflix. Aí deu uma parada e agora estão voltando com força total a Star Plus. Além de entrar quatro amigos, entrou o Matheus Ceará, em pé na rede e Senhor e Senhora Maloc. Então, quatro de uma vez especiais de comédia. Muito maneiro. E já já tá entrando a safra Prime Video também, que vai... Ah, é verdade. Vai chegar bastante coisa. Eu acho que é Murilo, Igor, Rabinto, mais galera. Chegou também. É, Albani, mais galera. Legal. Então, põe imagens da gravação, algumas fotos do que rolou. Porque eu confesso que eu vou até assistir o especial, porque eu não lembro muito. Porque a gente gravou tem mais de um ano isso aí. Não lembro nem o que eu fiz de material. E era o de gordaço. Olha lá, enxadaço. Mas isso aí, antes de começar a gravação, né? Que a gente foi dar uma conversada com a plateia. Aquele velho Lenga Lenga. Velho Uba, né? Tudo pra não deixar os caras da... Amiro Filmes que fez a captação desse especial. E o... Legal pra caralho. Muito legal. Aí, essa é a entrada. Olha o elenco. Que foi já, a abertura já é diferente, né? Porque geralmente os especiais de comédia do Quatro Amigos, abre nós quatro ali, dando o oi pra galera. Começou com As Minas aparecendo, né, gente? Ah, que legal. Ah, que da hora. Não, foi... Não, e esse cenário é muito fofo dos Quatro Amigos. Eles têm um impacto muito legal, né? A iluminação, as coisas. Não, e a identidade ali das luzes ali do roxo ali, né? É, muito legal. É bem característico. É bem característico do projeto do Te Apresenta Minha Amiga, né? É, muito legal, muito massa. Vamos ver mais fotos aí. Isso é o Thiago Ventura. Ai, que bom. Que apresentou a Ana. A Viviana. Que foi o que saiu da chanasté na sequência do show aí, ó. Viviana. 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 O Marcinho. Isso é o Martioli. Martiolo. Martiola. Que apresentou a Anne. A Anne. A Anne, sim. Pra quem não reparou, são gêmeas idênticas. É. Não é a mesma pessoa. E o legal que eu entrei logo depois da Anne, e a Ana já tinha se apresentado, então eu escrevi na hora ali, escrevi, né? Pensei umas piadas pra zoar isso na hora. E eu achava porque você manda a rotina, conseguiu lá o especial. Aí eu lembrei que eu tinha umas piadas de gêmeos siameses, e aí eu fiz umas piadas de improviso, eu falei, vou fazer tudo sem avisar os caras, né? Aham. Porque aí se der algum BO, você fala, não, não corta, tira aí. Parece que ficou, vamos ver depois, vou até confirmar, mas acho que ficou, que não pediram pra cortar nem de som, não. E aí o... A Xanda Dias. A Xanda Dias, a musa do Março Motora. A musa do Março Motora. A Nini. A Afonso chamou a... Chamou a Nini Magalhães. Nini Magalhães. Muito bom também. Muito legal. Cara, eu conheci a Ana, a Viviana e a Anne, em 2013, num show de Open que tinha Moema, e quando elas estavam começando a fazer, e elas sempre faziam show juntas no palco. Sim. E aí eu lembro que... Os bêbados via quatro, né? Isso. Essa galera tá em cima do palco. É, os quatro amigas. E aí eu lembro que ela, que tinha, nessa época ainda tinha bastante o lance do concurso de Open, que era bem comum, né? Dez, mais de dez anos atrás. Elas participavam de vários concursos de Open e elas sempre subiam, elas sempre se apresentavam juntas.